Chuvas no Nordeste, olá amigos! Janeiro de 2025, a previsão, última previsão da NOA, agência americana, dando chuvas no Nordeste acima da média histórica, janeiro de 2025. Há uma redução em relação à última previsão que nós passamos na semana passada, mas o tempo é dinâmico. Neste momento de janeiro de 2025, com chuvas bem acima da média histórica, no centro do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, toda a parte mais oeste do Rio Grande do Norte, sertão paraibano, todo o sertão, tanto o central como o oeste de Pernambuco, acima da média histórica. O centro-norte da Bahia, acima da média histórica, sul do Piauí, centro-sul e noroeste do Maranhão, somente o Nordeste do Maranhão, um pouco abaixo da média histórica, litoral leste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, extremo ali, litoral, quase extremo sul da Bahia, perde um pouquinho próximo ao oeste baiano. Então, de um modo geral, o Nordeste dentro da normalidade, em janeiro, um pouquinho acima, em algumas regiões, muito poucas perdas. Para o mês de fevereiro, aí sim, nós temos uma mudança. A parte norte do Nordeste continua com chuvas acima da média histórica, litoral norte e centro do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, acima da média histórica para fevereiro de 2025. Há perdas maiores são para os sertões de Pernambuco, tanto o central como o oeste, norte e nordeste da Bahia, sudeste do Piauí, sul do Ceará, sertão paraibano, toda a lagoa e cegepe praticamente, que vai perder em torno de 20 milímetros até 40 milímetros. O Maranhão, todo o centro e o norte, bem acima, em torno de 40 milímetros. Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Restante dos estados, um pouquinho abaixo, de 20 a 40 milímetros. Então, fevereiro, norte do Nordeste chove bem, mais ao sul, algumas perdas. Março de 2025, provavelmente o melhor mês. Lembrando que o mês de março, nos sertões do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipte, Bahia e Ceará, normalmente é o mês que mais chove nessas regiões. E nós teremos muita chuva, bem acima da média histórica, no litoral Iagresti, na Paraíba, Rio Grande do Norte, e Pernambuco, mais ao norte, também bem acima da média histórica, no centro e norte do Piauí, norte do Maranhão, onde é o destaque, com mais chuvas, maiores chuvas. O Ceará, parte oeste, com muita chuva, e perdendo o sul da Bahia, especialmente o sul do oeste baiano. O norte da Bahia ganha, chove mais do que o normal, nordeste baiano, todo o litoral da Bahia, todo o Segipte, toda a Lagoas, todo o Pernambuco, acima da média histórica. Então, todos os estados, mais ao norte, o litoral, somente o sul, parte sul, central e sul do oeste baiano, Abril, 2025, continuam muito boas chuvas no norte do nordeste, litoral leste também, chove bem, praticamente a Bahia dentro da normalidade, pequenas perdas no sul da Bahia, no oeste baiano, parte ao sul, o Mato-Opiba chove bem, acima da média histórica, de uma forma geral, com exceção do sul da Bahia, e o sul do Tocantins. Muita chuva, destaque para o norte do Maranhão, bem acima, em torno de 80 milímetros, acima da média histórica, 60 a 40, acima da média histórica, muita chuva no Rio Grande do Norte, toda a Paraíba, o Pernambuco, com exceção do extremo oeste, que mesmo assim, ainda chove acima da média histórica, em torno de 10 a 20 milímetros, todo o Alagoa e Segipte, bem acima da média histórica também, para abril 2025, e o Nordeste baiano, em torno de 10 milímetros, acima do esperado para o mês de abril. Voltando, nós tivemos o janeiro, fevereiro, março e abril de 2025, agora nós já estamos voltando para o próximo mês, novembro de 2024, que dará muitas chuvas acima da média histórica, em todo o sul da Bahia, parte centro da Bahia, parte do Oeste baiano. Grandes perdas no Maranhão, centro-leste, partezinha ali do centro-oeste do Piauí, que pode perder até 60 milímetros, também perde o restante do Piauí e do Maranhão, sul do Ceará, oeste de Pernambuco, em torno de 20 a 40 milímetros. Rio Grande do Norte, praticamente dentro da média, perde também o Oeste baiano, olha só, infelizmente, região que está muito seca, e novembro ainda vai ter perdas, o norte da Bahia também, em torno de 20 milímetros, são as perdas nesses estados. Para o mês de dezembro, aí sim, mês de dezembro é o pior mês, na anomalia, infelizmente, o mês de dezembro. Chove, claro, no Maranhão, Piauí, Bahia, Oeste, Pernambuco, sul do Ceará, porque é período de chuvas, mas, com perdas representativas, próximo a 100 milímetros, pelo centro do Maranhão e Piauí, sul do Piauí, sul do Maranhão, também perdas importantes, no norte e no oeste do Maranhão, sul do Ceará, também perde bastante, oeste de Pernambuco, norte da Bahia, oeste de Bahia, também perde muito, aliás, perdem todos, em dezembro de 2025, um mês muito difícil, e aí, eu vou passar novamente, os meses de 2025, já passamos, repassando, janeiro de 2025, muitas chuvas, acima da média, em quase todo o Nordeste, fevereiro, acima da média, no norte do Nordeste, difícil pelo centro, leste do Nordeste, março, um mês muito bom, com chuvas acima da média, histórica, em todos os estados, inclusive, norte da Bahia, oeste da Bahia, na parte do norte, litoral leste, só o sul central, e o sul do oeste baiano, que perde em torno de 20 milímetros, e abril de 2025, praticamente, dentro da normalidade, numa média na Bahia, mas muita chuva no norte do Nordeste, parte leste, o Nordeste do Nordeste, com muita chuva, é claro que, ainda estamos distantes, esta é uma previsão, é um direcionamento, uma tendência, nós estamos sempre atualizando, semanalmente, esta previsão, por enquanto é isso, um forte abraço a todos, e até o nosso próximo encontro.